Você sabia que existe mais de 62 espécies de cobras venenosas no Brasil? Nesse vídeo você vai conhecer as 6 cobras mais venenosas no Brasil que pode te levar a óbito em poucas horas. Então vamos para o vídeo. Antes de iniciar o vídeo, curte o vídeo, compartilhe para mais pessoas, se inscreva no canal e ativa o sininho. Um cobra coral. A cobra coral tem o veneno mais forte, não só do Brasil, mas de todo o planeta. Elas podem ser encontradas em partes da África, Ásia e Oceania, além do Brasil. Estes animais têm hábitos subterrâneos ou semisubterrâneos. Sua alimentação consta de pequenas serpentes ou répteis serpentiformes. São ovíparas, pondo de 2 a 10 ovos em buracos no chão, formigueiros ou troncos de árvores. As corais verdadeiras possuem dentição proteróglifa e região dorsal da cabeça coberta por placas ou escudos. Além disso, possui olhos pequenos e pretos, a ausência da foceta l'oreal e escamas do corpo lisas e brilhantes. Por aqui, existem 39 espécies e subespécies, sendo 36 do gênero Micrurus e 3 do gênero Leptomicrurus. O veneno tem uma ação que provoca sintomas como visão borrada e dupla, face alterada, aumento de salivação e dores musculares. Além disso, alguns casos podem provocar insuficiência respiratória e levar à morte. A principal ocorrência da cobra coral é nos estados das regiões centro-oeste, sudeste e sul, mas também existem exemplares em partes da Bahia e Tocantins. 2. Surucucu-Pico de Jaca A surucucu-Pico de Jaca, Lachese smuta, é a maior serpente peçonhenta da América Latina, chegando a alcançar 4 metros de comprimento total. No Brasil, ocorre na região amazônica e em áreas de mata atlântica. Esta serpente apresenta como características a foceta l'oreal e a ponta da cauda com escamas em forma de espinhos. Os hábitos são preferencialmente noturnos. São animais ovíparos, pondo cerca de 15 ovos por vez. Além disso, ela possui um bote muito potente em força, distância e altura. O veneno é capaz de gerar hemorragias locais que podem se espalhar pelo corpo, a menos que o soro antiofídico seja aplicado de forma imediata. 3. Cascavel A cascavel vive em áreas abertas, campos, regiões secas e pedregosas. É conhecida também como maracamboia, maracaboia, boicininga e cascavelha. Seu nome científico é crotalus duriços. Os indivíduos adultos atingem o comprimento de 1,6 metros. São animais vivíparos. Além disso, por fim, uma das características mais marcantes é a presença do chocalho na ponta da cauda. O veneno neurótico das cascaveis afeta o sistema nervoso da vítima e provoca dificuldades de respiração e locomoção. Com efeito, outros sintomas podem incluir visão turva, flacidez no rosto, paralisia de músculos dos olhos e visão dupla. Em média, os primeiros sinais na vítima só aparecem em cerca de 6 horas após a picada. Apesar da aparente demora, é a cobra com o segundo veneno mais forte do Brasil. 4. Jararaca de Alcatrazis As cobras mais venenosas do Brasil incluem algumas variações da jararaca, sendo a jararaca de Alcatrazis a mais peçonhenta do grupo. Aliás, as serpentes do gênero Botrops, jararaca, jararacussu, jararaca do rabo branco, uruto cruzeiro e outras são responsáveis por cerca de 90% dos acidentes ofídicos ocorridos no país. A jararaca de Alcatrazis vive apenas na ilha dos Alcatrazis, situada a 30 quilômetros da costa, no litoral norte de São Paulo. Provavelmente sua origem é semelhante à da jararaca ilhoa, mas sua dieta em Alcatrazis também não há mamíferos terrestres. Não se voltou para as aves, ou seja, ela adaptou-se ao consumo de lacraias e lagartos, como os filhotes da jararaca do continente. Essa adaptação incluiu a redução do tamanho dessa serpente e mudanças em seu veneno. Portanto, a jararaca de Alcatrazis pode ser considerada uma jararaca anã, na qual algumas características juvenis foram retidas nos adultos. Como a jararaca ilhoa, a de Alcatrazis também sofre risco de extinção, em especial por ocorrer em apenas uma ilha e em baixa densidade. 5. Jararaca ilhoa A jararaca ilhoa é uma das serpentes mais peçonhentas do Brasil. Ela é da espécie Botropoides e da família Viperidae. Além disso, pode ter até um metro de comprimento. É uma serpente peçonhenta e seu veneno é necrosante, hemorrágico ou coagulante e se alimenta de aves e anfíbios. Com hábitos diurno e noturno, a jararaca ilhoa vive na ilha da Queimada Grande, que é uma área isolada a 35 quilômetros da costa do estado de São Paulo. Portanto, no Brasil, ela habita exclusivamente esta ilha. O veneno da espécie arborícola de jararacas é muito perigoso, pois é capaz de gerar falência geral dos órgãos na vítima em até duas horas após a picada. Por causa disso, a espécie consegue se alimentar de aves, já que elas morrem após um tempo relativamente curto e não conseguem escapar para regiões muito distantes. 6. Jararaca cruzeira A jararaca cruzeira possui o corpo recoberto por escamas, presença de língua bífida e de mandíbulas livres, que aumentam sua capacidade de abertura bucal para a ingestão da presa, além da ausência de pálpebras móveis nos olhos. Além disso, por ser uma viperidae, tem, como principais características, a presença da foceta l'oreal em sua cabeça triangular, que consiste em um órgão capaz de visualizar a imagem térmica das presas, uma vez que a visão destes animais é limitada a objetos em movimento e de uma dentição do tipo solenóglifa, em que há uma grande presa na porção anterior da boca para a inoculação de veneno, chamada de glifo, o que a caracteriza como uma serpente peçonhenta. Essa espécie de jararaca cruzeira é endêmica do Brasil, não ocorrendo em outras partes do mundo. Aliás, ela é comum especialmente nos estados de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, bem como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. De acordo com pesquisas sobre picadas de cobra, essa é a serpente em relação aos seres humanos. Espero que tenham gostado do vídeo. Conhece alguma cobra no Brasil que é mais perigosa do que algumas dessas? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo! Se você está cansado de acordar muito cedo e de trabalhar mais de 8 horas por dia, com um trabalho que você odeia e não ter tempo para você, eu tenho a solução para você, que quer ter liberdade de tempo e que quer mudar a vida da sua família. O Fórmula de Negócio Online te ajuda a sair do zero até construir um negócio de sucesso para você. Se você quer transformar o seu 2024 num ano melhor que o anterior, clique no link na descrição do vídeo ou no link no primeiro comentário fixado. E aí E aí E aí Obrigado.